Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica Messias, do componente Currícula História. E vamos aproveitar esse momento que está todo mundo em casa e vocês, por conta do coronavírus, por conta da pandemia. Então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as transformações, os impactos sociais, econômicos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que aconteceu lá no século 18, na Europa, então a gente vai entender um pouco mais. Mas antes disso eu queria só perguntar a vocês. Vocês já pararam para pensar na quantidade de produtos industrializados que a gente consome no nosso dia a dia? Um monte, né? Olha só o que está ao nosso redor. Os biscoitos industrializados, a maioria dos produtos que vendem no supermercado, sabão em pó, biscoito, refrigerante, o celular, guarda-chuva, tênis, roupas, né? A maioria das coisas que estão ao nosso redor foi construídas em fábricas, em indústrias, né? Mas você sabia que nem sempre foi assim? Tudo tem um começo, né? Então vamos conhecer como foi que começaram as fábricas. Tudo começou lá na Europa, no século 18, né? Na Inglaterra, principalmente. Só que as primeiras fábricas, elas não eram fábricas de chocolate, fábricas de tênis, de roupas, não. Eram fábricas de tecido, né? Elas fabricavam os tecidos, as linhas, transformava a linha, né? A lã, né? No caso, a lã da ovelha, em linhas e os teares transformavam em tecido. Era um processo que já era feito artesanalmente, né? A partir da manufatura. Então já existiam teares, mas eram teares manuais, em que a própria pessoa ia fazendo, né? Fio a fio. Qual é a diferença? Que na Revolução Industrial, os teares, eles ganham proporções enormes. Então eles crescem, né? São teares enormes, em que a participação humana, ela é só coadjuvante. O homem, né? O ser humano, a pessoa vai lá e auxilia, mas quem faz a maior parte do processo é a fábrica, né? Então é um tear mecânico, movido a carvão, movido a vapor, né? Então, foram essa imagem que a gente tem aqui das primeiras fábricas. Mas o porquê da Inglaterra? A Inglaterra era um dos países, né? Mais poderosos da Europa, né? Naquela época, né? Até hoje, temos a rainha Elizabeth, né? Aqui a bandeira da Inglaterra, que a gente às vezes confunde com a bandeira do Reino Unido, porque a Inglaterra faz parte do Reino Unido, né? Mas não era a Elizabeth que estava no trono na época da primeira Revolução Industrial. Mas a gente vai entender um pouquinho desses motivos, o porquê que é a Inglaterra. Então, as principais mudanças que a Revolução Industrial traz é, como eu já falei antes, né? A mudança do trabalho. Então, deixa de uma pessoa ter domínio sobre todo o meio de produção, né? Por exemplo, para a fabricação de um sapato, era a mesma pessoa que curtia o couro, que costurava, que colocava a sola, que ilustrava e que vendia, né? Com a Revolução Industrial, passa a ser feito em etapas, né? Então, tem os processos. Na primeira Revolução Industrial, a Inglaterra foi pioneira. Por quê? A Inglaterra possuía uma burguesia que tinha um muito acúmulo de capital, né? A burguesia inglesa e o próprio governo inglês também tinham boas relações de comércio com vários países do mundo inteiro, né? Vocês lembram que junto com Portugal, nas grandes navegações, existiam os ingleses também, né? Eles estavam desbravando o mundo, comerciando, né? Com vários povos de várias localidades. Então, isso gerou um grande acúmulo de capital. Capital é dinheiro. Então, a burguesia rica, o governo também, a maior zona de livre comércio da Europa, né? Por conta também da localização privilegiada. Vejamos, olha, a Inglaterra, ela é praticamente uma península, né? Ela é rodeada de mares, né? E naquela época, a circulação de mercadorias, a circulação de pessoas acontecia através dos mares, dos navios, né? A gente não tinha os caminhões, não tinha nem rodovias na época. Então, todo o transporte era facilitado a partir dos mares, né? Dos portos e era transportado depois em carroças, em carros de boi, enfim. E o êxodo rural? O êxodo rural é quando as pessoas saem da zona rural, da área rural, né? E vão pra cidade, né? Aconteceu antes da primeira revolução industrial a política de cercamentos, que vocês já devem ter estudado, né? Em que a propriedade rural, ela foi dividida, né? Os espaços e a pessoa que não tinha onde mais trabalhar na zona rural, porque a própria teve que sair, né? Da cidade, da zona rural e foi morar na cidade. E na cidade, onde estava tendo emprego nas fábricas, né? Então, tinha mão de obra barata disponível e tinha também a matéria-prima, que no caso, a maioria dos cercamentos, eles produziam lã, né? Produziam, criavam as ovelhas, né? Pra produção de lã, que era a principal matéria-prima e das primeiras fábricas da revolução industrial. Então, vamos entender melhor um pouco sobre esse processo, as transformações do processo da revolução industrial. Olha lá, a gente tem o pioneirismo inglês, né? Por que do pioneirismo inglês? A ascensão da burguesia, o acúmulo de capital e a invenção da máquina. Como a burguesia inglesa tinha muito dinheiro, resolveu investir nessas novas invenções, né? Então, alguém construiu essa máquina, né? O TA mecânico. E aí, pediu patrocínio, disse que ia ganhar mais dinheiro, então a burguesia vai lá e diz, ah, tá bom, vamos ver no que é que dá. E no fim, realmente, gerou muito lucro, né? E transformou os meios de produção. Então, saímos da manufatura, que é quando as coisas são produzidas com a mão, né? Onde é praticamente artesanal. A ação humana é maior, né? Então, a energia, toda a energia de produção é uma energia humana. Na maquinofatura, a energia é a energia das máquinas. Então, na primeira revolução industrial, a gente tem uma ascensão do poder das máquinas sobre a produção dos materiais, dos bens e serviços. Temos também uma tensão entre operários e burgueses. Por quê? Até o feudalismo, até existia a revolução industrial, não tinha a classe trabalhadora, né? Então, as pessoas eram servos ou eram nobres, né? Mas, tinham os artesãos, mas não tinha a classe trabalhadora. Então, ninguém trabalhava para receber um salário. Então, essa foi uma das grandes novidades também que a revolução industrial traz. Então, pega as pessoas que estavam lá, sem trabalhar, levar para trabalhar nas fábricas e a pessoa passa a receber um salário, né? Só que esse salário não dava para praticamente nada, as pessoas sobreviverem. Então, começam as extensões. Então, tem dois grandes movimentos de revoltas desses trabalhadores. É o ludismo e o cartismo. O ludismo, eles eram mais revoltados mesmo. Às vezes, partiam para o quebra-quebra. Então, já que os donos das fábricas, os donos da propriedade, eles não respeitavam, não davam dignidade de trabalho, por quê? Não tinha leis trabalhistas. Então, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam em condições subhumanas, né? E não tinha oito horas de trabalho por dia. O trabalho chegava a doze, dezoito horas por dia, né? Trabalhava-se de sete da manhã até nove horas da noite. Isso, inclusive, crianças, a partir dos sete anos também trabalhavam. Então, um grupo de revoltosos, ficou conhecido como o ludismo, eram os que quebravam. Eles resolveram quebrar a máquina para poder ter os seus direitos ouvidos, né? E tem uma outra vertente, né? Que foi aí que surgiram os primeiros sindicatos, que é o cartismo. No cartismo, eles já buscam os direitos através de políticas, através do diálogo, através da construção, né? De argumentações científicas, de argumentações sólidas, né? Para a melhoria do trabalho, melhorando o trabalho, as condições de trabalho também melhoram a produção, enfim. Temos aí esses dois movimentos, né? Diante das condições precárias da classe trabalhadora, que é construída a partir, né? Da primeira revolução industrial. E quais são as consequências da revolução industrial? A gente tem consequências positivas, que é o acesso, né? O grande acesso à circulação de bens, né? Mercadorias mais baratas, acessíveis a todos os públicos. Então, hoje, após a revolução industrial, o trabalhador pode comprar qualquer produto, né? Que ele produza, né? Antes, os sapatos, por exemplo, era algo muito caro, né? Nem todo mundo tinha acesso, porque todo o processo da construção de um sapato era um processo artesanal. Então, isso deixava mais caro. As fábricas, as indústrias, elas barateiam o custo e a produção. Por quê? Produzem em larga escala. Então, não é um sapato exclusivo, são vários sapatos do mesmo, né? Acessível para vários públicos, né? Então, várias pessoas têm acesso. Mas, com isso, também estimulou o consumo, né? Então, temos aí o problema do consumismo, né? O consumismo gera também a poluição ambiental. Então, as próprias fábricas, elas também degradam o meio ambiente, a partir da poluição dos ares e das águas, né? Dos rios, dos mares. E também que isso é uma ameaça à nossa vida, né? O futuro da vida humana na Terra. Vamos agora, um resuminho para vocês memorizarem como é, quais foram as fases, né? A gente falou, basicamente, da primeira revolução industrial, que é a mecanização e introdução da máquina para apoiar o carvão. Então, a primeira revolução industrial, ela é uma revolução mais simples até, né? Mas, depois, como a gente sabe, né? A humanidade, ela vai se aperfeiçoando suas técnicas a partir da tecnologia, desde a época lá, da idade da pedra, desde o domínio do fogo, a gente vai buscando sempre evoluir e melhorar. Então, o aperfeiçoamento, né? As máquinas foram melhorando. Então, temos a segunda revolução industrial no século XIX. Essa revolução, nessa fase da revolução industrial do século XIX, temos a produção em massa, a produção de carros, né? Temos o Fordismo, o Taylorismo. E a terceira revolução industrial do século XX, ela traz a produção automatizada. Então, o uso de computadores, né? De aparelhos eletrônicos, da tecnologia, da informação, né? E, a quem diga, estamos chegando na quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial é a internet das coisas, é a produção inteligente, né? E incorporada à praticidade do dia a dia. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido, né? compreender um pouco mais sobre a revolução industrial. A gente tem também, para complementar os estudos de vocês, um material que vai ser disponibilizado às atividades para vocês responderem. Tem indicação de alguns vídeos que vocês podem aprimorar o conhecimento desse momento tão impactante, né? Que foi a revolução industrial para os nossos dias atuais, né? E as transformações sociais e de trabalho, enfim. É isso. Até a próxima!